Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O novo método solo De você estar vendendo Os apartamentos lá galera Com aquela diferença infinitamente Tá bom pessoal? Método solo Exclusivo para Xbox One Tá bom? No vídeo de hoje eu vou trazer esse método galera É um método que eu descobri já há um bom tempo Estava esperando somente a melhor hora Para trazer para vocês, tá bom? E eu acho que agora é a melhor hora Tá certo? É um conteúdo que muitos de vocês Pode ser que não queira Porque já está cheio de grana e tal Né? Devido ao glitch das fichas Mas é um conteúdo muito bom Tá? Tem um requisito Tem dois métodos Um vai ter um requisito E o outro não Tá bom? Vamos lá O requisito sim Uns requisitos grandes né pessoal Para fazer esse método aqui Eu vou utilizar nesse vídeo Um programinha que chama Netcut É um programinha que corta um sinalzinho ali da sua internet Que você manda para o seu videogame né Da sua rede de Wi-Fi E aí a gente consegue fazer esse glitch Tá bom? Então para que isso dê certo Primeira coisa Vai aí no primeiro comentário fixado Tá bom? Tem o link abaixo no seu computador Creio eu que não funciona nem aparelho celular Mas se vocês for testar aí Tentar achar algo que corte Um aplicativo que corte o sinal né Um aparelho celular Deixa nos comentários Deixa o feedback aí Tá bom? Pessoal mas então assim Você precisa estar conectado Na... É assim O seu computador e o seu videogame O seu Xbox Precisa estar conectado na mesma rede do Wi-Fi Tá bom? Porque esse aplicativinho você vai ligar No... É... Vai baixar no computador Tá bom? O segundo método Sem um aplicativo Netcut Tá bom? Sem o programinha Netcut Porém você vai ter que tirar o cabo do moldem É uma coisa meio complicada de falar Ficar tirando e colocando Não sei se é legal Tá bom? Pode queimar Enfim Não sei Tá bom? Mas tem um método também Eu vou ensinar também Tá bom? Então vamos lá galera Vai precisar ter os dois personagens Tá bom? Nenhum personagem Há seis propriedades Nas três últimas Com os maiores valor No outro personagem Há seis propriedades E nas três últimas Com o menor valor Tá bom? Então aqui estou no personagem 2 Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui Tá? Na dinastia 8 Aqui onde a gente compra as propriedades Eu vou mostrar pra vocês Que eu tenho galera Aqui no personagem 2 Há seis propriedades De menos valor Tá bom? Olha só Tem seis propriedades aqui Tá bom? Então Nas três últimas Você deixa Que tem mesmo Menos valor Na verdade Na verdade Na verdade eu acho que Meio que não importa Porque vai passar as propriedades Pro segundo personagem Mas vamos fazer assim Segundo personagem Propriedades mais barata Beleza? Agora a gente vai lá Pro primeiro personagem É onde a gente vai É onde a gente vai Terminar de mostrar ali Mais caras Tá? Aí você me pergunta Irmão Se eu trocar Eu vou perder os carros Que eu tenho Nas garagens? Não Eles ficam armazenados Tá bom galera? Não some Depois que você fazer o glitch Você pode voltar E comprar suas garagens De volta lá No personagem 2 Tá bom? Aqui no 1 Olha só pessoal Eu tenho aqui Eu vou mostrar pra vocês Um exemplo Aqui ó As três últimas Garagens Eu tenho as mais caras Que são Eclipses Eclipses Towers Pentehouse Tá bom? Que é um milhão 985 mil E uma de 918 Se eu não me engano Eu não lembro Tá bom galera? Então aqui Essas três propriedades São as mais caras Ah mas irmão Como que põe as propriedades Nos três últimos lotes? Compra Qualquer outras propriedades Nas seis vagas E aí Você vai Pega as mais caras E coloca De baixo pra cima Aqui a mais cara A penúltima Mais cara E a antepenúltima As mais caras Então assim Cada um tem um valor Diferente Que não dá pra repetir Não dá pra comprar Três iguais Com o mesmo valor Mas as últimas Mais caras Beleza? Pessoal Então feito isso Você tendo O valor Pra você comprar ali As propriedades Mais caras No personagem 1 Você vai para O modo história Tá bom galera? É onde tudo vai Começar a acontecer Tá bom? O método É tranquilo Tá? Eu vou explicar duas formas De você fazer O meu método Que eu descobri Há muito tempo atrás É do programa NetCult Tá bom? Eu tava esperando a melhor hora Tá certo? E temos o método Tá? De Tirar o cabo Do modem Que eu não Eu vou falar Como que faz Só que eu não É esse que eu vou gravar No vídeo Eu vou gravar o outro Tá bom? Eu vou gravar o meu método De Usar o NetCult Pra poder fazer Esse glitch Tá bom? Então vamos lá Galera Chegou no modo história Não importa o personagem Não importa nada Tá? É assim que funciona Chegou aqui no modo história Você vai Apertar start Vai vir em GTA Online Vai vir aqui em jogar GTA Online Sessão apenas de convite Tá bom pessoal? Eu vou ficar aqui Já Na tela de alerta Beleza? E é onde vai entrar O NetCult Tá bom? Tá Como eu tô mostrando Pra vocês aí Na imagem Tá certo? O programa É o que galera? Você vai O programa Quando você abaixa Ele pega todos os sinais Da sua casa Tá bom? Veja que aqui tem um sinal Do Xbox Tá bom? Tem um sinal do Xbox Aqui ó Veja o Xbox Hermanos Tá? Então assim galera Quando eu vim Clicar aqui ó Nesse sinalzinho Aqui do Wi-Fi Ele vai dar uma brecada Na conexão Ele vai cortar Vai ser na onde Vai aparecer a mensagem De alerta Que a gente precisa Tá bom? Qual é o momento Que eu vou cortar o sinal? No momento Que eu confirmar Essa tela de alerta E aparecer circulando Laranja ali No canto inferior direito É o momento Que eu corto O sinal da internet Deixo cortado Quando vim A mensagem Que o personagem Não conseguiu ser carregado Lá o personagem 1 Eu vou E volto o sinal da internet Pelo netcut Beleza? Não hermano Não tenho o computador Pra baixar o programa Não tenho Tem outra forma Tem No momento Mesma coisa No momento No momento No momento Que aparecer Laranja Ali no canto Inferior direito Você vai lá No seu cabo Tem que ser conectado Pelo cabo No seu modem No seu Xbox No cabo No modem Vai lá no Xbox Ou no modem Não importa Circulou o laranja Tira Tira Puxa a travinha Tira E coloca Pronto Já vai aparecer A mensagem Né Que o cara Não conseguiu carregar Ali os dados Do personagem 1 Ah irmão Pode ser pelo menu E desligar a internet Não Não pode ser Pelo menos Eu não consegui Tá bom Se você conseguir Deixa nos comentários O feedback aí Tá bom Beleza? Então vou fazer pelo netcut Tá bom? Então vamos lá Eu vou Confirmar aqui Já vou ficar aqui Pra desligar Confirmou Apareceu o laranja ali Eu já corto o sinal Da internet aqui Do Xbox Né Da minha internet Pro Xbox Beleza? Confirmei Olha lá Veio, cortei Confirma aqui O coronavírus Que aparece ali Tá bom galera? E aqui Já tá cortado o sinal Veja, ó Tá vermelhinho aqui Você sobe pra cima Do lado esquerdo aqui Já fica vermelhinho O sinal Tá vendo? Então Ali Aqui tá cortado O sinal Já já vem uma mensagem De alerta Que os dados Do personagem 1 Não conseguiu ser carregado Enfim Por quê? Porque Olha lá É isso aqui galera É isso aqui ó Não é possível Carregar os dados Salvos Para o personagem 1 É isso Agora eu volto aqui ó Pum Ligo de novo A minha internet Dá uma conferida ali Deixo Ligo assim né Deixo vir Os dados Da internet Pro console Beleza Pronto Acabou Tá bom galera? Aqui você confirma com A Vai vir essa Segunda mensagem elétrica Confirma com A Pronto Já era galera A gente vai cair na sessão Já vamos tá bugado Já Assim vamos terminar de bugar Só ali De novo Na troca de personagem E pronto Tá Então assim Lá com o cabo Vai ser a mesma parada Deu laranja? Puxa o cabo Do modem Ou do seu xbox E conecta de novo Só para Puxar o sinal Perder e voltar É a mesma coisa aqui Na hora que aparecer Aí vai aparecer a mensagem Né E aí você confirma As mensagens de alerta Igual eu fiz aqui Puxando o cabo Tá bom? Só que o cabo Aqui no netcut É 100% Que vai vir essa mensagem De primeira Com o cabo Não é Você vai ficar atirando Aí não deu volta Puxa o cabo de novo Vai fazer até conseguir Pegar a mensagem De alerta Que é aquela do personagem Que não conseguiu carregar Tá bom pessoal? Então O método netcut É o bem melhor Para quem tem computador Baixa o programa Primeiro comentário Tá o link Para você baixar o programinha E Quem não tem Vai fazer o esquema do cabo Tá bom? Puxa o cabo do sinal Ali do modem Do seu xbox Beleza? Chegou na sessão? Beleza galera GTA Online Vai vir aqui Trocar de personagem Tá bom? E aí galera Você vai ver Que o personagem 1 Ele está com erro Ele não consegue Ser carregado Tá? E aí a gente Vai clicar em cima dele Tá bom? É dessa forma Que eu estou fazendo Para vocês Para que vocês Consigam fazer esse método E você vai faturar Em torno de 1 milhão e 400 Por bugada Solo Sem ajuda de ninguém Tá bom? Muito tranquilo de fazer Com esse aparelhinho aqui O netcut Esse programinha Tá certo? Então aqui galera Chegou na troca de personagem Tem o personagem 2 O mulher E o personagem 1 Está com erro Tá vendo? Ali embaixo escrito Tentar novamente A gente clica nele Clica para tentar novamente Aí aqui Eu vou dar uma dica Para vocês Comigo aconteceu bastante De dar erro Eu não consigo chegar na sessão Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer O esquema de De estar testando a NAT Beleza? Vocês vão estar testando a NAT Agora Aparece a imagem Menu do Xbox Tá bom? Configurações E você vai vir aqui Configuração de rede Tá bom? E vai testar a NAT 5 segundos Ó 1 2 3 4 5 Aperta o menu do Xbox Volta pro jogo Aqui conta mais 5 segundos 1 2 3 4 5 NAT De novo Tá bom galera? Porque assim ele acha Uma sessão pra te jogar Tá bom? Teste de NAT 1 2 3 4 5 Voltou Menu do Xbox Volta Tá? E eu vou fazer 3 vezes Pra mim é o suficiente 3 vezes Tá? Eu sei que ele vai achar Uma sessão pra jogar a gente Porque galera É Quando não faz esse teste de NAT Ele não consegue achar uma sessão Pra jogar E dar erro Tá? Acaba dando erro Então eu faço 5 a 6 segundos De NAT aqui Volto Beleza? 3 vezes É o suficiente Se nessa parte Você quiser fazer mais de 3 vezes Eu até acho bom Tá? Eu até acho bom Porque assim eu sei que ele vai É... Achar uma sessão pra te jogar Não vai ficar só procurando ali E não vai achar Porque quando a gente clica ali no personagem Né? Do... Do... De personagem É... Ele não... Ele não sabe Aonde te achar Porque é pública Ainda mais que você cortou o sinal da internet No Xbox Fica meio perdido Essa parte Tá bom? Mas creio eu que 3 NATs vai dar o suficiente Se você quiser fazer mais de 3 NATs Eu aconselho você fazer Tá bom? E aí sumiu carregando ali Vocês vai ver que vai dar certo Tá bom? Eu acho que eu vou fazer mais um Pra garantir Beleza? Que não dê erro E eu consiga trazer esse vídeo Pra vocês Com as melhores informações possíveis De 5 a 6 minutos de NAT É o suficiente Tá bom galera? É o suficiente Beleza? Então vamos aguardar aqui Até ele jogar a gente na sessão Ó Carregou Beleza Show de bola Pronto galera A gente já vai tá bugado Veja que a gente clicou no masculino Como ele tá com erro A gente volta pro feminino Tá bom? Lembra que Aqui eu vou ficar passivo já Que eu não quero que ninguém me mata Ativar o passivo aqui Perfeito Levanta o celular Vai vir na internet Agora é a hora de vocês gravar o dinheiro Pra falar que Não ganhou dinheiro Tá bom? Vou vir em propriedades Vou vir aqui galera No menor preço Vem aqui ó Comprar Tá? E olha só As 3 propriedades mais caras do masculino Passou pro feminino Tá bom? É isso Que vocês É... Vai fazer Beleza? É isso que vocês Precisa fazer Pra conseguir O dinheiro E faturar Aí galera Acontece o merger dos personagens É na onde Se você tiver traje Você vai perder Se você tiver traje esmoded Não faça esse glitch Porque você vai perder Tá bom? Então vamos lá Vamos faturar aqui Veja o meu dinheiro Galera Tô com 1 bilhão 184 milhões Eu vou marcar só os 184 milhões ali Tá bom? Então eu vou confirmar aqui Então eu vou comprar O mais barato em cima do mais caro E vou ganhar o troco de volta Eu vou ser... É... Vai vir um retorno ali Troco Tá bom? Então é isso Basicamente é isso Vou confirmar Ó lá Eu ganhei 522 mil já Beleza? Vamos lá de novo Vou comprar A mais baratinha Vem aqui ó Tá? Vem aqui ó Mais baratinho Vou lá na outra Mais... É... Vamos ver Vamos confirmar Mais 565 mil Tá bom? Mais 565 mil Perfeito E agora Vamos lá galera De novo na última A última compra É pra gente faturar aqui Tem aqui ó Confirmar Mais 426 mil Tá bom pessoal? Topzera Rebenta o botão de like Top Pronto Fez isso Agora Salvou Vai circular ali Beleza Salvou o jogo Agora a gente vem Em trocar de personagem Deixa eu ver quanto é que tá a grana ali né? Deu 186 Tá bom? Grava aí Tem que manter esse valor Quando a gente ir pro personagem Masculino lá no primeiro Tá bom? 186 milhões né? 1 bilhão 186 milhões A gente vai pra troca de personagem Agora Não vai tá mais com erro Tá? O O personagem 1 da gente Já não vai tá mais com erro A gente vai conseguir selecionar Ele de boa Galera Caso Caso Aconteça um erro E Aconteça um erro Tá? Nessa hora que a gente veio Com o personagem Feminino Que a gente vai começar a comprar Que eu fiz os testes de Nat Não tem problema Somente Vai Pra uma sessão de convite Que você ainda vai tá bugado E vai conseguir fazer o glitch Tá bom? Vou clicar aqui no masculino Veja que ele não tá mais com erro Beleza Vamos cortar o vídeo Vamos lá pra sessão logo Beleza? Pessoal Descendo aqui Galera Quando você vinha pro masculino Agora Você também pode fazer Uns três testes de Nat Ali Pra não dar erro Tá bom? Pra ele achar a sessão E te jogar Tá certo? Veja que eu fiz E caí na Na Sessão pública Sozinho Tá bom? Vamos lá galera Olha o dinheiro lá Ó 186 Bilhões Tá bom? Então o dinheiro tá lá E aí você fala Mas irmão Você trocou Seis por meia dúzia E tal Não Tá? As propriedades Continuam as mais caras aqui E é só repetir o processo E fazer massivo Solo Sem ajuda O programa é gratuito Você não vai pagar nada Pelo programa Tá bom galera? Então você tem duas Dois métodos Pra Ou você faz Com o programa Que eu deixei aí no primeiro comentário fixado Pra você baixar Olha aqui ó A taquias mais caras Tá bom? Ou você faz Desconectando o seu cabo Do seu Xbox Ou do molde Tanto faz Não importa qual que você desconectar Não importa Tá bom? Tá aqui Perfeito As propriedades O dinheiro tá lá Então galera Eu faturei 1 milhão e 400 Mais ou menos Com esse método aqui Pra você poder fazer de novo Basta você Fazer qualquer alteração Um traje Alguma coisa assim Eu vou colocar um capacete Só pra aparecer aquele círculo laranja ali ó Salvou Pronto É só fazer de novo Só ir pro modo história E repetir o processo Beleza? Vou ficando por aqui Arrebenta o botão de like Método exclusivo do canal Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo